Fala rapaziada do canal, beleza? Estamos aqui novamente no Pesqueiro de São Caetano do Sul pra mais um vídeo pra vocês, mais um dia de gravação Já vou pedir pra você deixar aquele like no vídeo, aquele comentário de sempre Você que é novo no canal, ó, só clicar no link aqui do lado ou no botão de inscrever-se aqui do YouTube pra tá ajudando o canal a gente crescer cada vez mais, tá bom? Ó, hoje eu tô do lado dele, ó, Serjão foi campeão do campeonato que teve semana passada aqui do Pesqueiro Espero que vocês tenham dado like no vídeo, gostado Vamos ver se o Serjão vai me dar sorte aqui hoje Mostrar peixe pra vocês, tá bom? É isso aí Fala rapaziada do canal, beleza? Fala rapaziada, o campeão já saiu na frente, hein? O campeão não decepciona mesmo, hein? Segundo dele do dia Sejão Sejão Aí rapaziada, o campeão não decepciona mesmo, hein? Segundo dele do dia Ajuda ele aqui Ajuda ele aqui Você pega um peixe ali Você pega um peixe ali e vem um monte Vamos lá rapaziada Fechinho bom Pacuzinho Vou mostrar pra vocês aqui Pegou bem no benzinho, galera É isso aí Isso aí, Serjão Parabéns Isso aí Vamos desanimar não Vamos atrás demais De hoje tá bem difícil Saindo poucos peixes É... Segundo o tamba do Serjão É o Roberto aqui, ó Roberto aqui pegou um também Mas acabou escapando Mas é isso aí Vamos desanimar não Vamos atrás demais Rapaziada, o homem tá impossível, hein? Mais um É campeão É campeão mesmo esse cara, hein? Tá, mas o dia que eu fui pescar lá Você tava lá também Cara, eu atacava Tá certo que eu acertei uma vez O bagulho lá Meu pino ficou... Tem a grade? Meu pino ficou enfiado na grade Então, o menino chegou lá e só bateu assim e caiu Mas eu jogava embaixo do deck Naquela parte do teu O deck encostado na parede Mano, era uma casa do outro Tudo tamba bom O que acontece é o seguinte Não tinha corda Aí, onde é que eles comiam? Lá, perto do deck Depois colocou... Este bom, galera Agora eles estão comendo mais pra cada corda Por quê? Onde é que a gente seva? É, a seva para na corda também Então, eles acostumam, entendeu? Então, porque lá é necessário, cara Eu já vi lá O cara tava comendo Ficou na barriga do cara É, eu falei uma coisa pro Sergel Mas eu acho que o... O dono lá Não gostaria de fazer Porque ia... Deixava um pouquinho mais feio Mas o esquiva ele colocou a tela Rapaziada Tambinha do Serjão Vamos usar o sem farpa Já saiu da boca Vai devolver pra água É isso aí Já perdi três puxadas Nenhuma fisgada ainda Mas tá bom Tá se divertindo aqui Vamos ver se sai Tamba daqui a pouco Pra mostrar pra vocês É isso aí Rapaziada Saiu também Finalmente Tava demorando É, o Serjão já ia Cobrar direito demais Tava filmando só eu É, jogou um pouco Põe aí Isso aí é fatal Eu peguei um pouco Um pouco até o Augusto Pega Também é bom galera Você podia levantar Viu Escapou rapaziada É, é isso aí Vamos atrás de mais É rapaziada O homem tá impossível mesmo Mais um Pegou pelo corpo Pegou pelo corpo Acho que é um pintado Tambinha bom Tambinha bom Quarto tambinha hoje Do Serjão Esse aí não conta Viu A gente leva a São Paulino A gente pega pelo rato É A gente tá pescando Que gosta Não é não Ainda bem que não é campeonato Né É Campeonato Pegar qualquer outra parte Do corpo Não dá É rapaziada E ainda o cara Toma três chibatadas Pegar fecha Pretão Bonito Vem aqui Serjão Tambinha bonito É isso aí Parabéns Mais um tambinha Pro Serjão Devolver ele pra água É isso aí Eu vou pedir Eu vou pedir pra você Deixar aquele like No vídeo Aquele comentário De sempre Você que é novo No canal Só clicar no link Aqui do lado Ou no botão Descrever-se aqui Do YouTube Pra tá ajudando o canal E a gente crescer Cada vez mais Tá bom Ó A gente não parou ainda A gente vai atrás Dos peixes Vou tentar mostrar Uma tamba Pra vocês Espero que eu mostre Já perdi Três hoje Mas tá bom Atendação É isso que importa Mas é isso aí Não vamos desistir não Vamos atrás de mais E bora a animação Rapaziada A gente vai encerrando O vídeo de hoje Por aqui Espero que vocês Estão gostados Já vou pedir Pra você deixar Aquele like Pra tá ajudando o canal Se inscrever Clicando no link Aqui do lado Ou no botão De inscrever-se aqui Do YouTube Ó rapaziada Dá uma olhada aqui Ó Agora o pessoal Tá pescando macaco Aqui no pesqueiro É Já vou pedir Pra você deixar Aquele comentário Se inscrever no canal Pra tá ajudando o canal E ó rapaziada Falando nossos patrocinadores Vou deixar o contato deles Aqui na descrição Do vídeo Pode entrar em contato Com eles lá Tá bom Eles vão tá ajudando vocês Qualquer questão Que vocês tenham Questão de viagem Se vocês precisarem De massa de pesca Material pra vocês Pescarem também Tem a loja do Wiga Aqui É uma loja muito boa Ótimos preços Então tá bom Rapaziada É isso aí O dia hoje Foi muito difícil Poucos peixes O único Que pegou peixe Bastante peixe Que hoje Foi o Serjão Pegou seis tambas Tá de parabéns O nosso campeão Mas é isso aí Vou pedir Pra você deixar Aquele like E aquele comentário De sempre Tá bom E até a próxima pescaria Valeu